É que hoje a noite eu vou te ligar É que bateu saudade da sua piroca Era todo dia, toda hora, sequência de pirocada Na minha xota, sequência de pirocada Na minha xota, cê terminou comigo Eu achando que eu não ia sentir sua falta É o DJ Alex BNH, tá filho? Aceita que dói ver Então vem, bota, 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 bota Na minha xota, bota, 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 bota Na minha xota, bota, 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 bota Na minha xota, então vem Bota, 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 bota Na minha xota É que eu brotava nessa doida, mano puta que pariu Era tudo no sigilo e a mãe dela descobriu Vou ter que largar de mão pra não causar ressentimento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Bota, 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 bota Na minha xota Bota, 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 bota Na minha xota É que hoje a noite eu vou te ligar, é que bateu saudade da sua piroca Era todo dia, toda hora, sequência de pirocada, na minha chota Sequência de pirocada, na minha chota Cê terminou comigo, eu achando que eu não ia sentir sua falta Então vem, bota, 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 bota Bota, 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 bota na minha chota Então vem, bota, 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 bota na minha chota Presta aí, é que eu brotava nessa doida, mano puta que pariu Era tudo no sigilo e a mãe dela descobriu Vou ter que largar de mão pra não causar ressentimento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota E aí, e aí, DJ Alex BNH É só manda ela avançada Não tem jeito, cuzão 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 A lua, bota, 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 bota